Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindas aqui no meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, eu sou do Ateliê Laços de Júlia. E quem daqui foi que pediu pra mim laço escolar fácil de fazer? Tá aqui, ó. Hoje eu vim trazer o passo a passo desse laço, gente, maravilhoso. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é simples, fácil de fazer, tá bom? E você gasta pouquinhas fita, pouca fita, ok? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Pra quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu joinha aí, tá? Ative o sininho de notificação, que sempre que eu estiver trazendo vídeos novos aqui, você já será notificado, tá bom? Então, vamos para o passo a passo dessa lindeza aqui, gente. Deixa eu colocar ele aqui do ladinho. O que que nós vamos precisar aqui? E quatro pedaços da fita de gorgurão de 38 milímetros, tá? Com... Só 16 centímetros. Quatro pedacinhos com 16 centímetros. Aqui eu vou fazer com duas cores, tá? Então, eu peguei essa fitinha estampada e esse azul aqui cheguei. Então, vamos lá. Como que a gente vai montar aqui esse lacinho? Bem fácil, tá? A única coisa aqui que vocês têm que prestar atenção é o quê? Como essa fita, ela tem lado, tá vendo, ó? As letrinhas estão todas pra baixo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço pra ficar assim, ó, certinho, tá? Com um viradinho tudo pra cima. Porque eu fiz um, por exemplo, esse aqui, quando eu fui fazer, coloquei a fita aqui de qualquer jeito, os lapisinho aqui em cima, ficou tudo viradinho pra baixo. Não gostei. Então, eu vou mostrar pra vocês como que coloca, se for fita estampada aqui, tudo certinho pra chegar aqui, ó, ficar certinho as letrinhas aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó, vou pegar a minha fita azulzinha com 16 centímetros e vou pegar uma estampada, certo? Ao invés de eu colocar assim, ó, tá? Com as letrinhas viradas pra mim, eu vou colocar o contrário, tá, ó, só de cabeça pra baixo. Então, aqui, ó, tô com a 16 aqui, peguei essa outra de 16 e vou colocar aqui certinho e vou, ó, selar aqui pra segurar todo mundo. Já eu mostro pra vocês como que vai ficar, ó. Sela aqui e sela aqui, sela as laterais e sela aqui só pra juntar as fitas, ó. Ó, selar bem esse ladinho, desse lado, segurou, prendeu ali, vou passar um pouquinho aqui devagar pra não queimar, ó, vai ficar um L. Tá vendo? Esse lado aqui tá ok. Agora, o outro lado, o outro lado a mesma coisa, ó, fitinha virada pra mim, vou virar o contrário, ó, vou deixar elas todas de cabeça pra baixo. Vou pegar a minha de 16 centímetros aqui, ó, e vou colocar essa do outro lado. Um L pra cá e um L pra cá, certo? Então, ó, vamos fazer a mesma coisa. Sela aqui. Seguro pra segurar todo mundo. E desse lado aqui também. Só pra segurar a fita, tá? Pra hora que você for mexer, ela não ficar escapando. Prontinho, ó. Tem ladinho, tá? Então, ó, fica assim. Uma pra cá e uma pra cá. Certo? Agora, vamos pegar esse, vamos começar por esse ladinho aqui. Trago aqui, ó, a minha fita, tá? Ó, tá um L. Vou pegar essa azul aqui, ó, essa aqui de cima, que tá virada pra cima. E vou, ó, trazer ela assim, ó, e jogar aqui em cima, tá? Ó, pego ela aqui, trago, e jogo aqui em cima. Sobreponho essa aqui, ó, aqui, sobreponho aqui. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Vou sobrepor aqui, ó. Um centímetro. Um centímetro. Tá? Ó, um centímetro aqui, ó. Fiz isso, alfinete. Seguro todo mundo aqui, ó. Agora, eu viro certo, ó. Ficando assim. Certo? Agora, eu vou vir com essa estampada. Vou virar aqui pra trás, ó, e vou passar ela aqui por dentro. Passo ela aqui por dentro, ó. Ela vai sair aqui. Tá vendo, ó? Passei por dentro, vou pegar de novo, ó. A estampada tá aqui. Eu vou trazer ela aqui por trás, ó. E vou só passar aqui por dentro, ó. Jogando ela aqui, ó. Ela sai aqui na frente. Certo? Feito isso, ó. Só vou trazer... Pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Dobra aqui no meio. Acha o meio ali, ó. Com o alfinetinho, pra achar o meio. Fiz isso, ó. Vou jogar ela aqui, ó. Alfinete com alfinete, tá? Aqui embaixo, ó. Só joguei aqui. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Só jogar ela aqui certinho, ó. No meio. Bater o alfinete com alfinete aqui. Tiro um. Prendo todo mundo, ó. Ficando assim. Um ladinho já está pronto. Agora, vamos para o outro lado. A mesma coisa, tá, ó. Venho com essa fita aqui, ó. E jogo ela aqui por trás. Tá, ó. Trago aqui e, ó. Pego essa pontinha aqui, ó. E coloco aqui. Por trás. Viro aqui. E acho um centímetro aqui, tá bom? Sobreponho um centímetro aproximadamente. Fiz isso. Fiz isso. Coloco um alfinete pra segurar todo mundo aqui. Segurei. Vou vir com essa estampada. Ó. Jogo ela aqui pra trás. Assim, gente. Aqui, ó. Já tá o buraquinho. Vocês vão entrar com ela aqui. Certo? Passou aqui na frente, ó. Chegou aqui na frente, certo? Agora, ó. Você acha o meinho dela. Por um alfinetezinho aqui, ó. Achei o meinho dela, tá? E vou, ó. Sobrepor aqui. Todo mundo, ó. Acho o meinho aqui certinho. Tiro um alfinete. Prendo todo mundo aqui. Ficando assim, ó. Os dois ladinhos já estão prontinhos, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei, ó. A fita estampada, eu coloquei o contrário lá. A hora que fui montar, pra ela sair assim, certinho, tá? Porque o lacinho, ele vai ser assim, ó. Tá? Então, ó. As letrinhas ficam todas ali, ó. Viradinha certinha. Tá vendo? Então, vamos para um alinhavo. O alinhavo. O lacinho é isso aqui, tá meninas? Não tem erro, não. O alinhavo é de oito pontinhos, tá? Nós vamos começar, ó. Aqui em cima, bem aqui, ó. Um. De cima para baixo. Dois, fora da fita, tá? Agora, já pega a estampada aqui, ó. Três. Quatro. Quatro pontinhos até o alfinete. Certo? E mais quatro pra lá do alfinete, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sétimo. Pego aqui, ó. O finalzinho da fita. Sete. E o oitavo. Vocês vão olhar aqui atrás, ó. Tá vendo? Acaba a fita aqui, certo? Você vai, ó. Dobrar essa fita aqui em cima, ó. E pegar todo mundo aqui, tá? Oito. Oito. Quatro pontinhos. Agora, ó. Vamos franzir. Puxo o franzido. Vai ajeitando aí que ela chega no lugar. Franziu. Viro aqui, ó. Contrário. Volto a fita. Alinha. E faço meu arremate aqui, ó. Por trás. Do lacinho. Ficando. Assim. Vai ajeitando aí, ó. Ele vai ficar um ladinho assim. Olha que lindinho. O outro lado alinhava a mesma coisa, tá? Vou alinhavar aqui com vocês. Ó. Só que eu vou pegar do outro lado, né? Vou começar pro outro lado, ó. O outro lado que eu fecho aqui, ó. Pego todo mundo, tá? No lado contrário, tá, gente? Esse aqui, nós começamos por aqui. Agora, esse aqui, a gente vai começar por esse lado aqui. Ó. Cima pra baixo um. Pegando todo mundo ali, ó. O segundo aqui, ó. Pegando essa fita já de cima. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Oito pontinhos. Feito isso, ó. Puxamos o franzido. Viramos aqui por trás, ó. E vamos arrematar. Voltamos com a agulha, né? Pra dar aquela reforçada no alinhavo, no franzido. Então, fizemos o arremate aqui por trás. Organiza seu lacinho aí, ó. Puxa um pouquinho. Prontinho, ó. Os dois ladinhos já estão prontos. Vamos juntar todo mundo aqui, que daí a gente vai fazer a base, que é uma base simples, tá? Ó. Seguro até secar. Enquanto seca aqui, já vou pedindo novamente, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa o seu joinha aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, meu Instagram. Lá eu posto o rios todos os dias, tá? Aqueles papis rapidinho, que dá pra pegar. Aqueles mesmo, eu posto lá todos os dias. Então, vai lá, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha. Tem muitas inspirações lá. Eu tô tentando, tentando trazer todas elas pra cá, mas é meio complicado pra mim, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Olha só. Vou puxar aqui um pouquinho, ó, só pra organizar ele. Ficando assim o lacinho, olha, gente, que gracinha que fica. Tá vendo, ó? Ajeita bem ele aqui, ele fica bem gracioso. Vamos colocar a base aqui nele, pra ele dar aquela firmada boa, pra dar aquela preenchida boa no laço. A base, meninas. Nós vamos pegar a fita de gorgurão, tá? A de número nove, com 38 milímetros. Larga essa ponta pra mim, passa aqui por baixo da minha mão, ó, e joga ela pro outro lado, certo? Simples essa base, gente. Muito simples, tá? É... Ah, esqueci. Já ia esquecer antes de passar a medida aqui pra vocês. Eu vou deixar tudo escrito aí no rodapé, tá? Trinta... E sete centímetros. Ok? Então, ó, joguei pra mim, passei aqui, ó, pela minha mão, e jogo lá pra trás. Organiza certinho, nós já fizemos essa base em outros vídeos, tá? Onde eu ensino bem certinho as medidas. Aqui também eu vou mostrar pra vocês, porque não... Você vai organizando assim, ó. Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês verem, ó. Deixe aqui, ó, um e meio. E um e meio, certo? Um e meio pra cada lado. Fechou. Colocar... Um alfinete aqui, só pra segurar todo mundo, pra gente marcar. Tá? Pode ser... Um bico de pata aí, mas eu tô sem aqui agora. Não tô muito afim de procurar ele, não. Olha só como que fica. Agora sim, ó, a gente dobra aqui ao meio, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós dobramos ele aqui ao meio, achamos o meinho aqui, ó, pra gente poder passar o nosso alinhado, tá? Vai marcando com o isqueiro devagar. Marca bem, marcadinho, pra você achar o meio. Achei o meio. Achei o meio. Agora, eu vou alinhavar. O alinhavo aqui, eu vou fazer com oito pontinhos, tá? Oito pontos. Quatro, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Lá de cima agora, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Prontinho. Aqui, ó, passa só a mão. Prontinho a nossa base cruzadinha já está pronta. Vamos dar a voltinha aqui. Arrematar aqui pelo lado de baixo, de trás. Cortar a linha, o excesso. E prontinho. Tá aqui a nossa base. Bico de pato, seis e meio. Tá? Eu coloquei com essa fita aqui, pra dar um destaquezinho. Vamos colar já ali na base, ó. Colou. Segura bem até secar. Secou. Passa a colinha aqui, ó. E vamos trazer esse lindão aqui, ó. Que achar certinho ali no meio. Tá, meninas? Coloca aqui, ó. Sobre a base. Bem certinho. E fechou. Vamos finalizar ele aqui, tá? Ó. Passar minha colinha. Colocar minha fita. Seguro bem. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. No meinho. Gente, eu coloquei tudo torto. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tem que ser bem no meio. Vou tirar essa colinha aqui, pronto. Agora sim, ó. Passamos a colinha aqui. Vamos dar as nossas voltinhas, tá? A primeira, passando cola. Pra dar aquela... Opa. Pra dar aquela garantida que isso aqui não vai descolar. Primeira, você passa cola. Acerta, acerta. Primeira voltinha finalizada. Passamos colinha. Agora a segunda, não precisa de cola. Ó. Duas voltinhas já é o suficiente pra ficar bem bonitinho aqui o acabamento, tá? Ó. Passei minha colinha ali. E fecho todo mundo aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Que hoje a minha cola tá aqui, tá? Agora eu finalizo aqui, né? Que eu coloco... Eu deixo essa pontinha aqui. Pra poder fazer o acabamento aqui no bico de pato. Pra tampar... Essa junção aqui que tem das fitas, tá? Ó. Prontinho. Tá aqui um lacinho... Fácil de fazer, tá? Principalmente pra você que é iniciante. Fácil de fazer. Um lacinho médio não é tão grandão não, mas também não é pequeno, tá? E... Ó. Vamos cortar aqui, ó. A base... Os biquinhos, ó. Como eu disse das outras vezes, ó. Vem aqui, ela vem dando essa curvinha... Fazendo essa curvinha aqui, ó. Eu continuo... E... Taco lá e faço uma pontinha. Um biquinho, ó. Dou uma leve arredondada aqui embaixo, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Ela já vem assim. Eu só venho aqui, ó. Dou aquela leve arredondada e subo lá na ponta. Prontinho, meninas. Olha só. Que gracinha que fica. Olha como que ficou esse. Se você quiser, ó. Não quiser aberto assim. Aqui as laterais. Você pode passar um pinguinho de cola aqui. E segurar essa pontinha aqui. Mas dela só vai aparecer o biquinho, tá? Agora, se você quiser assim, ó. Também fica bom. Fica bom de qualquer jeito. Olha que lindeza. Só organiza as fitas aqui, ó. Dá aquela ajeitadinha básica pras fotos e... Perfeito. Ficou o lacinho, tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha aí, tá bom? Se inscreva no canal, não esqueça. E é isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.